Ai, alô, alô família, nossa cabelinho tá como, que isso, bom, vamos focar no que importa aqui ó, Linda Brawl, nível 69, sabe o que que acontece quando a gente chega no 70, você ganha um 1 no mini, tô brincando, não é isso não, a gente vira mestre ferreira, ó, fogos de artifício saindo aqui hein, tá pegando fogo no isolamento acústico. Deixa pegar, só pra resumir a minha felicidade aqui mano, hoje a gente é um ferreiro, ferreira, assim que a gente pegar só mais um nível, a gente vai pular pra uma outra trapa, caralho, de que são filha da pum, assim que a gente pegar um nível a mais, eu vou upar a minha classe e vou virar uma ferreira melhor, com mais habilidades e mais tudo, ela vai ficar diva, ela vai ficar linda, me empolguei, desculpa. Tá quase mano, barrinha tem que chegar aqui no meio pra gente upar tudo, opa, pera aí que eu tô vendo que já tem brêmio, como é que é isso? Nossa mano, jogo gostosinho é desse jeito né, que você abre aqui tem presente pra você ó, deixa eu ver uma forma rápida da gente upar aqui mano, acho que pode ser fazendo os eventos, isso daqui é como se fosse a sua quest obrigatória, que você pode fazer todos os dias, que você vai upar bem nesse jogo. Já foi? Obrigado Ragnarok, é isso aí mano, tinha muita coisa pra resgatar, na hora que eu resgatei, pum, foi, nível 70, classe 39, eu não sei se eu tenho que chegar na classe 40 pra poder virar uma mestre ferreira, vambora família. Meu Deus mano, depois de muitos anos sem jogar o Ragnarok, jogo que marcou minha adolescência, agora eu vou poder virar mestre ferreiro aqui nesse Ragnarok, que na minha opinião, chega a ser até mais gostoso de jogar. Tô nem falando que é melhor nem pior, é mais gostoso, é mais simples. Pô tá mano, não, eu tava enganado, eu realmente preciso tá no nível de classe 40, a gente tá 39, barrinha tá no risquelinha aqui, eu acho que a gente fazendo uma missão já vai ser o suficiente. Vamos fazer Floresta Nebulosa, essa daqui é muito fácil, ó, tá achando fácil sala ainda né mano, o jogo ele tipo meio que não tá mais tanto no hype quanto no lançamento, que ficou top 1 ali de RPG, mas a galerinha que gosta tá em peso ainda. Quanto é que tá o nível do servidor? Porque tem essa né, hoje o servidor tá no nível 70, olha aí ó, eu tô tipo acompanhando o nível do servidor, por que que eu tô falando isso? Pra me achar, eu sou gamer, vambora. Pera aí rapaziada, só um minuto, deixa eu dar buff pra vocês aqui mano, toma manejo perfeito, toma força violenta, toma adrenalina pura, deixa eu colocar amplificar poder em mim, agora meu queridão, ninguém me mata, deixa eu dar cavalo de pau aqui, olha isso, olha o dano. Beleza, chegamos no boss, muito fácil mano, a PT tá incrível, vamos ver ali, puta nem vi o quanto de XP que eu ganho, mas enfim, ajuda pra caramba. Tamo nível 40 de classe, agora, olha o clima até muda aqui já ó, porque a gente vai virar mestre ferreira, vem comigo. Não, não. Não, quer ficar aí? Então tá. Você chegou a Floresta Nebulosa. Ah, legal hein, haha. Vamos ver, moça, me leva pra lá só mano, pergaminho de teletransporte. Tá, tamo indo, eu não sei aonde, mas deve ser um lugar muito da hora, vamos nessa. É aqui ó, meu Deus, eu tô sozinho aqui, alô, alguém? Olha ele aí, meteus. É você que vai me transformar mano? Ih, tá falando pra eu doar dinheiro. Vai, use a gema de luz estelar pra ver a revelação. Aqui, essa é uma grande missão divina. Acho que a gente vai ter que encaixar essa gema lá. Antes disso, deixa eu tirar uma foto aqui, uma selfie. Aê, segundo antes da merda acontecer. Não vai dar merda não, linda brawl, relaxa. Ó, ok, abriu o livro. Quando o Ragnarok chegou, o chão tremeu e, vixe, eu vou clicando no mouse e vai passando rápido. Ih, é isso. Nossa, mano, onde eu tô? Meu Deus, o que você quer que eu faça aqui, mano? Que luz amarela é essa, meu Deus. Tá, siga a luz pra encontrar a entrada da sala de máquinas. Eu achei que era só passar por uma colação de grau, sei lá. Eita, que isso, mano? Olha o capricho que tá esse jogo, velho. Tá, vamos fazer uma escadinha agora, senão não vai dar pra eu passar aqui. Ah tá, beleza, é um portal. Vambora. Eita, eita, eita. Você vai fazer o descer? Hum, tamo aqui. Esse portal é maior que todos. Ó, aqui a gente passa por todas as classes até chegar nessa daqui, ó. É esse daqui, mano, que eu quero. Inclusive, ó o meu carrinho, mano. Que bonitinho que ele é. Carrinho de feira, ó. Tem tomate. Olha aí, tá bom. Ai, ai, Deus do conhecimento. Me transforme numa Mestre Ferreira logo, vai. É isso, deu bom. Nossa senhora, que ela tá linda. Eu virei uma aprendiz. Eu voltei pro zero? Será que eu tô sonhando? Ó aqui, o Angelin. Não bate nele, ele é muito forte, ele é muito forte, ele é muito forte. Vocês vão morrer, vocês vão morrer, galera. Saque saco, meu Deus. Você é nível 15, o Angelin é 35, mano. Eu avisei. Vamos botar nesse Angelin. Nossa, vai ser a pior coisa que a gente vai fazer. Miss, miss. Eu não tô nem acertando. Meu Deus, ai. Vai ser uma só. Valquíria. Ah, vai, que eu tava meio fraco naquela época. Ahn. A gente tá relembrando o meu passado. Que lindo, mano. Agora eu estou pronto. E virei uma mercadora. Beleza. Vamos de passo em passo. Mercador é a primeira classe que a gente tem depois de ser um aprendiz. E agora tá pedindo pra eu eliminar monstros aqui no navio fantasma, ó. Eu vou tentar matar esse esqueleto aqui. Espero que eu consiga... Nossa. Tô mandando HK, mano. 1.400 eu tô tirando. Pera aí, mano. Para de roubar meu frag. Ó, aqui a gente já tava melhor. Putz. Mas aí vai aparecer o Drake e não dá pra bater. Não dá, não dá, não dá. Esse daqui é o boss, mano. Impossível. Só essa galera tentar me ajudar. Boa, 90%. Tá perfeito. Vamos de cavalo de pau, ó. Tô jogando minha carriola nele, ó. Vambora. Bora, linda brawl. 70% de vida. Tá quase. 30%. Vambora, vambora. 15, 14, 13, 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que isso? Eu de mercador matando boss. Que isso? MVP, mano. Impressionante. Valkyria, pode me dar um 1 no mili que você me prometeu. Bora, agora provavelmente vou virar uma ferreira. Que é a classe que eu tava. E vou relembrar também, ó. Daquele momento que eu era aprendiz e morri pra esse Angelin. Tá vendo? Agora eu vou, sabe o quê? Te meter a porrada, Angelin. Toma cavalo de pau. 5 mil de dano. Que isso? A galera me ajudando. Vocês acham que eu não tenho capacidade, galera? Muito bem. Achou certo. Vamos continuar me ajudando, então. Que eu tô perdendo vida. Ó, vambora. Mas o Angelin tá perdendo mais do que eu. Ai, 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 ai. A minha vida aqui. Ó a minha vida aqui. Ai, Valkyria. Estou pronto e agora vou me tornar finalmente uma Mestre Ferreira. Eu quero ser sempre leal a Odin. Vambora. Pera aí, Betinho. Ô, meu cachorro, ele tá latindo sempre por qualquer coisa. Eu não sei se ele tá vendo espírito. Vambora. E aí, eu virei uma Mestre Ferreira. Que isso? A mina de sutiã. Mano, ela é quase igual. Só que você vê que a skin dela melhora algumas coisas. Tipo a bota. Ela ficou mais bonita, mano. Vambora. Vamos upar, então. Que agora a dicção tá ruim. Mas a classe tá zero. E eu preciso simplesmente só meter o louco. Matar bicho pra caramba pra dar uma evoluída nisso. E vocês vão junto comigo, mano. Vamos entender como que é virar uma Mestre Ferreira. Primeiro dia sendo uma Mestre Ferreira. Ó, já upei um. Só de dar tchau pra Valkyria. Falar um beijo. Ela já me deu um nível. E eu vou upar aqui, mano. Impulso no carrinho. Olha a diferença. Essa é a velocidade que eu ando agora. Agora, essa vai ser a velocidade que eu vou andar depois que eu ativei a skill, mano. Meu Deus, muito foda. Bom, então agora pra dar uma evoluída, eu vou matar uns Goblin Martelo. Que é um desses. O jogo, ele facilita muito. Porque eu posso vir aqui na opção de automático. E escolher o bicho que eu quero matar. Então, Goblin Martelo. Aí eu venho e só consigo bater neles. Tá vendo? Eu não preciso bater em outros. E, mano. Esse jogo aqui é perfeito pra você que chega do trabalho cansado. E aí, o jogo, ele vai te guiando. Por isso que eu falei lá no início que ele é mais gostoso de jogar. Porque você não se estressa muito. Você clica uma vez, ele vai. E a gente quer, tipo, viver a história. A gente quer upar o personagem. Não quer necessariamente ter que ficar pensando muito e clicando muito. Isso foi um dos pontos que eu mais gostei nesse Ragnarok aqui. Ele é legal e não é tão complexo. Que isso? Tem muito mais forte, mano. Antes eu tomava um pau pra esses Goblins aqui, velho. Pode trocar de classe. Eu acho que eu já fico muito mais poderosa. Eita, meu Deus do céu. Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos saber que era pra matar esse bicho agora, mano. Não tava preparado, mas eu tô. Nossa, tranquilo. Já tô eu aqui agora, dentro dessa caverna, tentando matar Mímico. Basicamente, essas caixas aqui. Outro monstro também, que eu tomava um pau antes de virar uma Mestre Ferreira, mano. Talvez eu esteja um pouco também, ainda. Porque, ó, a vida tá na metade aqui. Não, mas tá tranquilo. Dá pra matar os 35, que é o que a missão pede aqui, mano. Ó, beleza. Testei minha personagem. Vi que ela realmente tá muito boa. Voltei pra cá, pra cidade. Vamos fingir que eu tô aqui agora porque... Eu... Eu... Não foi porque eu morri. E eu acho que é isso, família. Eu consegui fazer o que eu queria, que era simplesmente virar uma transclasse aqui no Ragnarok Origin. E fiquei muito feliz. Esse jogo realmente me pegou muito. Todo dia eu tô jogando antes de dormir. Faço Hell High, faço vários eventos que realmente valem a pena aqui. Não é difícil de ficar bom. Obviamente que se você quiser ficar top 1 no ranking, você tem que se esforçar mais. Mas dá. Inclusive, se você quiser jogar, o link tá aqui na descrição. Quando você chegar no nível 20, não esquece de vir aqui em recompensa e resgatar o meu código. Que é TEDRO87. Você vai ganhar itens legais, que vão te ajudar no início da gameplay. E é isso, família. Ragnarok Origin, um jogo incrível de graça. Levinho, você pode jogar tanto no computador quanto no celular. Completamente grátis. Um jogo de RPG incrível. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, mano. Se você curte esse estilo de jogo, esse é o melhor que a gente tem atualmente. Esse vídeo foi um pouco mais curto que o normal. Porque eu já mostrei basicamente tudo que dá pra fazer nesse jogo nos últimos 3 vídeos. Os links estão aqui na descrição, se você quiser entender tudo que aconteceu até a gente chegar aqui. E é isso. Agora eu vou curtir minha personagem, que tá com uma skin muito estranha. Pronto, melhorou. E até o próximo vídeo, família. Um beijo. Então, deixa eu dar um beijinho. Tchau. Tchau.